A Secretaria Municipal de Saúde investigou 39 casos de sarampo aqui em Porto Velho. Desses 39, um bebê que veio de Manaus de 9 meses foi diagnosticado com a doença. E para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar com a diretora de imunizações, Elisete Gomes. Como é que ficou essas notificações, essas investigações? Esse bebê foi diagnosticado mesmo com sarampo? Na verdade, esse caso das investigações, notificações, foi com a epidemiologia. Só que a gente faz um trabalho conjunto, eles fazem as investigações e nós fazemos os bloqueios, que são as vacinas, na verdade. A minha responsabilidade é com as vacinas. E a gente intensificou o bloqueio desse grupo, essa criança positiva, ele veio de Manaus de barco. A gente fez o bloqueio em todas as pessoas que estavam nesse barco, todas as pessoas que tiveram contato com essa criança. E aí é assim que a gente consegue fazer a proteção da doença. E como é que está a cobertura vacinal aqui em Porto Velho? Hoje a gente fechou o dia com 95% de cobertura, o que é muito gratificante para a gente. Essa campanha está encerrando, 95% é o que pede o Ministério da Saúde, mas como teve o caso de sarampo, Porto Velho quer fechar os 100% e a gente vai continuar vacinando até o dia 31 para que a gente consiga atingir essa meta. Lembrando que o nosso público nesse momento são as crianças de 1 a menor de 5 anos, que é o público mais vulnerável da doença. E a partir do próximo mês, encerra agora o dia 31, nos postos de saúde ainda vai ter vacina contra o sarão? A partir do dia 1 de setembro, a gente volta à nossa normalidade, recebe o nosso estoque de rotina e aí sim recomeça vacinar os adultos, que é de 5 a 49 anos que estão fora da campanha. Mas lembrando que não é uma campanha para esse grupo, e sim vacina de rotina. É importante que leve o cartão para a gente só concluir o calendário vacinal. Aquelas pessoas de 5 a 29 que têm duas doses não precisam se preocupar, estão imunizados e de 30 a 49, só uma dose no cartão já está imunizada. Não precisa aglomerar as nossas salas de vacina, correndo atrás, porque não é uma campanha, é só uma sequência, uma rotina da nossa sala. Obrigada, Lisete, pelas informações. Antônia Lima para a Rede TV.